Fala galera, trazendo aqui pra vocês um baixo de forró né, nosso segundo baixo do canal em 160 bpm, vou abrir aqui o projeto, como vocês podem ver, deixa eu só sair da mix e vamos adicionar aqui audio clip, vamos colocar o audio clip e vamos lá, você já sabe né mais file, mais samples, aí nós vamos lá, cadê ele, tá aqui, baixo forró 260 bpm, vamos escolher aqui uma levada, colocar aqui o som dele aí se lá é maior, vou deixar ele só metade do tempo e vamos colocar o snap pra compasso né, bar vamos colocar aqui outros acordes, vou adiantar esse pedaço aqui pra vocês verem eu sempre adianto essa parte porque, parte chata que no fim das contas vocês já sabem né, a gente vai procurando lá os acordes vai colocando, essa parte aí é, vocês já dominam, se não domina tem tutorial pra isso no canal aí é, mais ou menos esse o resultado que ficou aí né, vou colocar aí pra, botar pra tocar um pedaço pra vocês ouvirem ficou esse resultado aí pronto, agora pra encerrar o vídeo vocês já sabem né, é só curtir, é de graça não paga nada pra curtir, não paga pra se inscrever, os links tá aí tudo de graça então vamos se inscrever nos contigo, vamos comentar e é isso aí, valeu e até a próxima ó que o negócio aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí